Olá, meu nome é Mariana Pereira da Silva, eu estudo no Colégio Múltiplo Ensino, no terceiro ano lá, eu fui a ganhadora da narração do gol. Ronaldo passa a bola para o Diego Souza, o Diego Souza surta a bola e... GOL! Diego Souza, do esporte! 1 para o Porto e 0 para o Santa Cruz! GOL! Delírio do Esporte! Olá pessoal, e aí tudo bem com vocês? Mari, é um prazer estar aqui. Mari é um exemplo de como as meninas são capazes também de participar de uma competição que envolva o futebol. Por que não, né Mari? Mari está aqui como uma campeã, ok? Mari, tem umas perguntinhas para fazer com você que me deixou um pouco curioso e também A todos que estão em casa Qual foi a sua sensação De ganhar esta competição Da amarração de um gol Foi legal? Tá ok Mari Então Mari, ao conhecer a Rádio Jornal O que você achou? Porque muitos vencedores fizeram uma visita Na Rádio Jornal, foram entrevistados por Aronso Costa Por Alexandre Costa E toda a equipe do Escreto de Ouro Então Mari, qual foi a sua sensação De chegar naquele espaço na Rádio Jornal? Por que Mari? Você achou muito legal? Porque tinha muita pessoa gravando Tinha muita pessoa gravando Muito bem, é uma experiência nova Foi uma criança tão nova É uma coisa muito importante Mari, eu fiquei sabendo que o seu filme é o Esporte Clube do Recife Por que você achou Importante narrar o gol do Esporte? Porque o Esporte é meu time E eu gosto dele Parabéns pela escolha Você fez uma excelente escolha Então Mari, dando sequência Às nossas perguntinhas Que não sou, nem sou eu que estou curioso Mas quem está em casa também Está super curioso Você acha importante Praticar algum esporte Por que você acha importante? Muito bem Porque seu corpo tem atividade, não é? Você acha importante esse tipo de atividade para os alunos na escola? Sim Por que você acha importante? Porque você pode participar muitas pessoas Muitas pessoas, não é? É difícil mesmo, Mari, então parabéns Professora, eu sei que a senhora é professora de Mari, né? Há algum tempo Agora eu quero que a senhora traga para nós Como é o perfil de Mari? Mari como estudante? Nós sabemos que ela é campeã da narração Mas o fundamental não fica só mesmo Fica na vida dela escolar Que representa a vida e a cultura dela Como é que é, como é Mari, a aluna? É, tudo bom? Aqui fala que a Elisângela é professora do terceiro ano E professora da aluna Mariana Pereira A aluna Mariana Pereira, ela é excelente Ela é uma ótima aluna, periologicamente Ela realmente se dá muito bem com todos os alunos Ela é bem comunicativa, participativa Uma aluna que é até suspeita de falar Porque eu estou com ela há dois anos Então ela é maravilhosa Em relação à competição, eu achei o máximo Porque atrelar a educação física Com outras partes Então assim, isso fez com que a aluna Se desenvolvesse bastante O público também de casa Que pudesse votar também no gol dela Ela escolheu o time dela Então isso foi o máximo Foi uma competição maravilhosa Que a escola promoveu Então eu espero que nas próximas competições Que a escola fizer Quero ver mais alunos participando Como a aluna Mariana Participe, gente Bem lembrado, professora Nós estamos já nos estruturando Que a partir de setembro E de setembro e novembro Nós vamos ter a nossa segunda edição E com certeza ter uma participação maior Dos alunos e das alunas Ok? Muito obrigado Obrigada Então pessoal, como nós prometemos O vencedor e a vencedora Desse nosso projeto Ganha uma camisa oficial Do seu time Como o Mário já disse Que é rubro negra Ela está ganhando uma camisa oficial Do esporte clube do Recife E também queremos parabenizar A todos e todas que participaram Porque na nossa visão Mário foi a vencedora Foi Mas só o fato de ter participado Vocês que estão em casa Que estão nos ouvindo Nos vendo Ter participado E sair É uma conquista É uma conquista E se preparando Para os próximos Que virão Como já disse Esse ano Vai ter a segunda edição Fique atento Nas nossas redes sociais Que nós vamos divulgar O regulamento O período O período De inscrição Mário Mais uma vez Deus parabéns Para você Ok? Você merece a tua camisa Abra Para todo mundo Vê a sua camisa Isso Ok Mário 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 Obrigado.